Olá, muito bem-vindo a mais uma videoaula aqui do Errei na Matemática. Eu sou o professor Jorge, sou professor de matemática e estou aqui para te ensinar matemática. Na videoaula de hoje eu vou estar mostrando para vocês a resolução de uma progressão geométrica, a famosa PG. Bom pessoal, então vem comigo porque o exercício já está no quadro. O exercício é esse aqui, mas primeiro deixa aí já o seu like, comenta ao final do vídeo o que você achou dessa aula, beleza? Então vamos lá para a gente não perder mais tempo. Qual é o sexto termo da PG? 512, 256 e assim por diante. Ele quer saber o sexto termo da PG, ok? Aqui é o primeiro termo, aqui é o segundo termo e nós queremos descobrir o sexto termo. Mas deixa eu te falar um negócio, se você não souber a fórmula da progressão geométrica, você não vai sair do lugar. Então preste atenção, grava essa fórmula que eu vou colocar aqui no quadro, hein? A fórmula, se você não sabe, é a seguinte. AN é igual ao A1, que é o primeiro termo que multiplica a razão elevada a N menos 1, ok? Então essa dali é a nossa fórmula do termo geral de uma progressão geométrica, beleza? Então vamos lá. Nós queremos descobrir quem é o A6, né? Então vai ser no lugar do AN vai ficar o A6. E isso vai ser como? Vai ficar como? A6 é igual ao primeiro termo, que é o nosso primeiro termo, é 512, isso aí. Então vai ficar 512 que multiplica a nossa razão. A gente ainda não sabe quem é a razão. Então para aqui e vamos descobrir a nossa razão. Eu vou fazer a nossa razão aqui, ok? Então a nossa razão é representada pela letrinha Q, numa progressão geométrica, beleza? Então a nossa razão é o A2, o segundo termo, dividido pelo primeiro termo. Então vai ficar 256 sobre 512. O resultado daqui é a nossa razão. A nossa razão, olhando para cá, é o quê? Ó, 512 é o dobro de 256. Então o que nós vamos fazer? Nós iremos simplificar. Vamos simplificar como? Dividindo em cima por 256 e embaixo por 256, tá? Então vai ficar o quê? 256 dividido por 256, 1. 512 dividido por 256 é 2, ou seja, é a metade. Então a nossa razão é meio. Então eu vou colocar aqui que a nossa razão é igual a meio, beleza? Tá focando? Tá dando para entender o que eu fiz ali? Se não deu para entender, deixe um comentário que eu te respondo, te explico, ok? Então, continuando aqui agora, nós temos o A6, que é o AN, é igual ao primeiro termo, que é o 512, que multiplica meio elevado a N. O N é o nosso 6, menos 1, ok? Então, teremos A6, que é o que nós queremos descobrir, é igual a 512, que multiplica quem? Meio elevado a 5. Por quê? 6 menos 1, 5. Então, isso aqui vai ficar da seguinte maneira. A6 é igual a 512, que multiplica 1 elevado a 5 é 1, que multiplica 1 sobre 2 elevado a 5 é 32, ok? Sobre 32, beleza? Então, pessoal, eu vou puxar isso aqui, aqui para cima. E aí, vai ficar da seguinte maneira, olha lá. A6, né, que é o que nós queremos descobrir, é igual a 512 sobre 32. 512 sobre 32. E aí, nós vamos armar a conta, para a gente descobrir quanto que vale A6. E aí, o que nós vamos fazer? 512 dividido por 32. De cabeça, assim, vai ficar muito difícil. Então, a gente vai baixar aqui. Vamos baixar o 51 e vamos dividir por 32. 51 dividido por 32 vai dar 1 e vai sobrar 19. 19 dá para dividir por 32? Não! Então, o que nós vamos fazer? Vamos baixar o 92. Vamos baixar o 2! E aí, vai ficar 192 dividido por 32. Isso vai dar... Vai dar 6! E não vai sobrar ninguém. Então, nós descobrimos que A6 é igual a 16. Então, o nosso sexto termo dessa PG, dessa progressão geométrica, é igual a 16. E é isso aí, pessoal. Chegamos ao final de mais uma videoaula aqui do Errei na Matemática. Espero que você tenha curtido bastante essa videoaula. Peço que se você não for inscrito no canal, se inscreva no canal. Ative o sininho para sempre receber uma notificação quando uma videoaula nova for postada. Estou fazendo uma vaquinha amiga e estou deixando o link aí na descrição do vídeo. Essa vaquinha é para juntarmos um dinheiro para comprar um equipamento melhor, para editar os vídeos do canal. Se você puder ajudar com qualquer quantia, eu agradeço desde já. Me ajude também a compartilhar esse vídeo, a compartilhar o canal Errei na Matemática. Tamo junto e até a próxima videoaula aqui do Errei na Matemática. Fui!